CAPÍTULO 37 Céu se bilou com raiva, contorcendo-se de frustração enquanto lutava para escapar do campo de energia brilhante que a máquina de Buma projetava. Isso, não pode ser. Estou destinado a lutar com grandes guerreiros, e não ser vítima de algum truque mecânico. Buma piscou, balançando um dedo. Agora, justo é justo. Afinal, a ciência e a tecnologia criaram você, então é apenas meu gênio contra o do Dr. Gero. Ela suspirou enquanto girava um botão em seu dispositivo. E realmente, isso não é contestação, não é? Sinceramente, não pensei que isso seria resolvido tão rapidamente, às vezes, até me impressiono. Céu girou, batendo na barreira, mas aguentou. Se maldito seja! Eu não estava pronto para isso. Uh! Buma apertou uma série de botões. Ah! Capturar! Um arrepio percorreu o cabo que conectava a parte portátil em forma de tubo de sua máquina à grande caixa de metal que agora estava parafusada ao chão para estabilidade. A vibração atingiu o céu e a luz imobilizadora ficou mais brilhante. A forma de céu começou a se esticar, alongando-se e comprimindo-se à medida que era sugado para dentro do tubo. Ele balançou violentamente e o tremor começou a percorrer o cabo até a caixa. Luzes brilhavam descontroladamente por toda a máquina, piscando como semáforos enlouquecidos. Vamos lá! Buma lutou com o aparelho, segurando-o com firmeza. Continue assim! Ela colocou a palma da mão em uma alavanca, colocando-a na posição ligada. E, desintegrar! Houve uma sacudida final na caixa e então ela ficou em silêncio. As luzes escureceram quando toda a máquina foi desligada. Buma sorriu nervosamente. Eu, eu acho que funcionou. Eu não teria muita certeza, Hadith olhou ao redor com cautela. Ele foi decapitado e feito em pedaços, mas sempre volta, não baixa a guarda. Buma encolheu os ombros. Acho que não. Ele pode se regenerar a partir de uma célula, mas isso não teria sobrado nem tanto. Ela levantou os óculos, apoiando-os na testa e sacudindo as luvas enquanto pousava o aparelho. Vocês sabem o que dizem, terceira vez é o charme. Ele se foi para sempre desta vez, pessoal. Não. Bulma congelou. Ela sabia. Ela sabia que era céu atrás dela, tendo conseguido mais uma fuga que desafiava a morte. Naquele momento, ela sentiu desespero. Céu percebeu isso e decidiu que era a nota emocional perfeita para sua vida terminar. Céu ergueu a mão com velocidade sobre-humana, Bulma, uma humana normal, parecendo congelada no lugar aos seus olhos, e os outros lutadores, tentando desesperadamente interceptá-lo, pareciam estar se movendo em câmera lenta. Até Break parecia lento e letárgico, e Céu sorriu maliciosamente, apenas o tempo suficiente para que eles percebessem. Então ele liberou um pequeno feixe de energia da ponta do dedo. Ele disparou em uma linha perfeitamente reta na parte de trás da cabeça de Bulma, perfurando um buraco perfeito em seu crânio, cauterizando instantaneamente o ferimento, sem deixar nenhum sangue. Ele se enterrou em sua cabeça, perfurando seu cérebro. Céu, programado com um conhecimento íntimo da anatomia humana, direcionou habilmente o feixe, perfurando seus caminhos mentais, queimando e queimando todas as áreas vitais, destruindo completamente seu cérebro. Quase sem nenhum dano visual, Bulma caiu no chão. Seria quase redundante afirmar agora que ela estava morta. Zarbon, ao ver o corpo da mulher que amava cair no chão, teve um ataque de fúria assassina. Com um grito sem palavras, ele disparou contra Céu, seus olhos brilhando em ouro, mas a mão da criatura o arrancou do ar, apertando seu pescoço com cuidado entre dois dedos. Agora, agora, disse Céu com um sorriso malicioso, não se apresse. Você terá a sua vez. Ele jogou Zarbon para longe, voltando sua atenção para a break, que avançava em direção a ele com passos estrondosos. Se Gol fosse como um pai para ela, Bulma era a mãe de todos. Mesmo esta versão mais jovem dela foi uma perda que a atingiu profundamente. Ah, pronto para outra rodada? Céu saltou no ar, e ele e break desapareceram quando a batalha recomeçou, seus violentos confrontos sacudindo a paisagem mais uma vez. A reação deles, entretanto, sua dor, sua perda, não foi nada comparada à de Goku. Ele estava agachado no chão, segurando Bulma nos braços. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Bulma, levanta. Ele parecia uma criança novamente. Ela era sua amiga mais antiga, além de seu avô adotivo, o primeiro ser humano que ele conheceu. Não me deixe sozinho, não consigo, sinto muito, não sou forte o suficiente. Os lutadores reunidos começaram a se desesperar. Goku nunca perdeu a esperança assim. Ele estava sempre tentando, lutando mais. Mas ele não tinha mais nada. Se até mesmo Goku tivesse desistido, realmente não havia esperança. Ele baixou a cabeça, os ombros tremendo enquanto chorava. O? Um humano? Sério? Sim, bobo. Eu sou igual a você. Dê uma olhada. Você é meio parecido comigo, mas há algo, diferente. Bem, do, cérebro. Eu sou uma garota. Jeguel? Você quer dizer mulher? Olá. Certamente você já viu uma garota antes. Eu nunca vi outro humano antes. Meu avô morto sempre me disse. Se você conhecer uma garota, trate-a bem ponto. Então, o que é esse monstro? Como você o pegou? Esse monstro é o meu carro. As pessoas os fabricam. Então, isso é um carro. Uau. Espere. Você é da civilização? Bem, acho que preciso te contar meu segredinho. Elas são chamadas de bolas de dragão. Você está colecionando-os? O próximo mais próximo fica, a oeste. Cerca de 1.200 quilômetros. A propósito, qual é o seu nome? Eu sou Goku. Sangoku. E você? Eu sou Bulma. Essa não é uma palavra para roupa íntima? Ha! Cala a boca. Eu não peguei. Qual cápsula é a bicicleta? Ah, sim, número 9. É, 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 ai. Eu sabia. Você é uma bruxa. Supere isso, garoto macaco. Todo mundo na cidade tem cápsulas. As memórias passaram por sua mente, passando em um instante. Ele simplesmente não conseguia lidar com isso. Cell havia levado as Dragon Balls, não havia como trazer ninguém de volta. E ele tomou remédio para o coração também, um mundo sem Bulma ou Goa. Simplesmente não cabia na mente de Goku. Isso não poderia acontecer. Mas isso estava acontecendo diante de seus olhos. Confrontado por uma situação com a qual ele simplesmente não conseguia lidar, a mente de Goku foi levada ao limite. Então, houve um lampejo no limite de sua mente. A energia de Goa estava desaparecendo. E olhando nos olhos sem vida de Bulma, as lágrimas caindo em seu rosto, percebendo que seu filho também estava morrendo, ele quebrou. Como você fez isso? Break se bilou quando o céu bloqueou seu punho. Você estava preso naquela máquina. Fácil. Transmissão instantânea. Na verdade, foi mais um reflexo defensivo do que qualquer coisa, eu nem sabia que era capaz de usar a técnica. Cell deu um chute amplo, derrubando o break no chão novamente. Boa tentativa, mas acho que você sabia como seria. De repente, sua cabeça foi jogada para trás e seu corpo convulsionou quando uma enorme onda de poder o percorreu. O que? Tremendo ao sentir algo quase além da compreensão, Cell se virou. Houve um movimento borrado e o corpo de Bulma estava ao lado de Zárbon. Outro movimento, e Goku ficou na frente de Cell. Seu cabelo era um pouco mais pontudo, mais inclinado para cima, e faíscas de eletricidade azul estalavam ao redor de seu corpo, formando arcos para cima e para baixo através de sua aura. Com um choque, Cell percebeu que era exatamente igual à sua aura desde que voltou da quase morte, só que de alguma forma de Goku parecia muito mais potente. O ki de Goku também era enorme, intimidando até Cell, mas o que realmente o aterrorizava era o rosto do Saiyajin. Foi duro, fervendo de raiva, mas não fervendo como o break. Goku parecia frio, quase calmo. Seus olhos estavam duros, mas ele ainda chorava. Célula. Foi uma palavra tranquila, mas trouxe silêncio completo ao campo de batalha. Então, sem aviso, Goku incendiou sua aura, seu poder dourado rugindo com raiva. Eu vou fazer você sofrer. O que você está? Cell sussurrou com medo. Eu sou o que Goku temia que pudesse se tornar, respondeu o Saiya, ficando tenso enquanto se preparava para atacar. Eu sou o coração de seu guerreiro Saiya, você pode me chamar de Kakaroto. A cabeça de Bojack balançou para a esquerda e para a direita, procurando por seu esquivo oponente. Não havia dúvida em sua mente de que seria vitorioso, ele sempre foi. Ele tinha visto o poder de seu inimigo e, por mais impressionante que fosse, empalidecia diante do seu. Houve um estalo agudo à sua esquerda, e o corpo de Bujin caiu da janela de um prédio em ruínas próximo, caindo com um baque molhado. Bojack rosnou irritado, esses lacaios eram difíceis de substituir. Zanja, ele chamou. Senhor. Ela apareceu atrás dele, atendendo sua ligação. Ouça o exemplo do seu camarada. Não baixe a guarda nem por um instante, esse inimigo aproveitará qualquer vantagem que você der a ele. Zanja sentiu com suas palavras e saltou para continuar a busca. O olhar de Bojack varreu novamente enquanto ele caminhava pelas ruínas desta civilização outrora pacífica. Vamos, super Saiyajin, ele gritou. Saia e lute contra nós. Essa espreita dela não combina com você. Você é da realeza, não é? Enfrente-me. Não enquanto a bruxa viver, veio a resposta. Não vou cair no mesmo truque duas vezes. Bojack girou, disparando uma rajada que destruiu os restos de um subúrbio, mas Vegeta já havia seguido em frente, rastejando de sombra em sombra, mantendo sua produção de energia o mais baixa possível, um feito impressionante enquanto ainda estava na forma super Saiyajin. Bojack bufou. Estou ficando entediado com isso. Zanja. Para mim, ele gritou. Seu último servo restante sentou-se no chão à sua frente. Meu senhor, ela perguntou. Sem aviso, Bojack disparou um raio de energia verde pulsante em seu estômago, afastando-a dele, sua forma desaparecendo em uma explosão violenta. Lá, ele gritou para as ruínas. Ela está resolvida. Você vai me enfrentar agora? Em resposta, Vegeta pulou atrás dele, acertando um chute com os dois pés na parte de trás de sua cabeça, derrubando-o, você está totalmente aberto, o príncipe disse triunfantemente. Bojack se recuperou rapidamente, levantando a guarda a tempo para o segundo ataque de Vegeta. O Saiyajin e o Eradin trocaram golpes rápidos, Bojack se permitindo ser empurrado para trás pelo ataque, a expressão do pirata permanentemente de leve diversão. Você é melhor do que eu esperava. Ele parabenizou Vegeta, que respondeu com um soco alto, mas os reflexos relâmpago de Bojack o salvaram quando ele se abaixou para a direita. Interrompendo o combate de curta distância, Bojack pulou para cima e para trás, liberando uma chuva de balas de energia. Vegeta achou difícil desviar dos projéteis de alta velocidade, correndo para frente e para trás para evitá-los, um de cada vez. Ele derrapou e parou quando o último explodiu ao lado dele, e naquele momento Bojack apareceu atrás dele, chutando no chão. Rá! Agora quem está aberto? Vegeta se permitiu rolar pela areia e pelos escombros, deixando o impulso natural de seu movimento girá-lo para encarar Bojack enquanto ele levantava uma mão. Ataque Big Bang A preocupação foi registrada no rosto de Bojack quando a esfera de energia esbranquiçada disparou contra ele, mas ele mergulhou para o lado bem a tempo, evitando a explosão devastadora. De onde veio isso de repente? Ele franziu a testa. Seu controle de energia é admirável. Vegeta levantou-se trêmulo, tentando se recuperar do consumo de energia de carregar um ataque tão poderoso tão rapidamente. E tem mais de onde isso veio, essa luta está apenas começando. Oh, é assim? Bojack sorriu. De onde estou, tudo acabou antes mesmo de começar. Deixe-me mostrar a você. Sem aviso, seu que disparou, e ele passou pela mesma transformação que Kogu sofreu, seus músculos se projetando enquanto a cor de sua pele se tornava um verde claro e seu cabelo passou de laranja para vermelho escuro. Sua jaqueta, não projetada para uma criatura tão grande, rasgou-se completamente e sua bandana flutuou livremente, caindo no chão ao lado dele. Ah, isso é muito melhor. Ah. O desdém de Vegeta era claro. Você acha que estou intimidado com isso? Eu também me transformei. Venha até mim com tudo que você, o ataque de Bojack o tirou do chão, o pirata espacial se confundindo enquanto ele se movia, batendo seu antebraço no queixo de Vegeta. O Super Saiyan se conteve, levantando-se do chão e caindo de pé, mas Bojack já estava atrás dele, uma mão retorcida e carnuda agarrando o pescoço de Vegeta. Ele lançou um raio de ki direto no rosto de Bojack em desespero, mas não teve feito, e Bojack apenas jogou Vegeta de cara no chão, soltando-o e batendo o pé nas costas do Sayajin. Ah, acho que. Vegeta tossiu sangue, sentindo a pedra afiada e quebrada cravando-se em sua pele enquanto Bojack o derrubava no chão. Não. Eu não vou perder. Ele disparou uma rajada de ki para cima, empurrando-se ainda mais para baixo e escondendo-o no subsolo. Bojack se levantou, olhando-o ao redor com cautela. Onde estão? O chão desabou embaixo dele, Vegeta pulando no ar e simultaneamente chutando Bojack para dentro do buraco que ele havia criado, voando mais alto enquanto carregava energia entre suas mãos. Bojack estava lutando para sair e Vegeta aproveitou a oportunidade para atirar. Final. Um colossal raio dourado caiu de sua mão, caindo no chão com força explosiva. Clarão. Vegeta ficou suspenso no ar, respirando pesadamente enquanto a fumaça subia do buraco. Felizmente, Bojack parecia ter assumido a maior parte da força do ataque, ou o planeta inteiro teria sido seriamente danificado, talvez até destruído. Descuidado. Vegeta se repreendeu. Se ele tivesse se esquivado no último segundo, estaríamos ambos mortos. Tenho que me concentrar, não vou jogar minha vida fora por algum erro amador como esse. Assim que ele estava prestes a desligar, houve um lampejo no ar e Bojack, parecendo apenas levemente chamuscado, apareceu no ar na frente dele, agarrando a cabeça de Vegeta entre as duas mãos e batendo o joelho no rosto do príncipe. Vegeta caiu atordoado e não conseguiu impedir a queda, caindo desajeitadamente e grunindo com o impacto. Ele se levantou quando Bojack pousou a poucos metros de distância. Isso é realmente tudo que você tem? Bojack perguntou desapontado. Eu sei que sou forte, mas vamos lá, você está apenas facilitando isso para mim. Vegeta olhou para seu oponente que se aproximava, que sorria presunçosamente enquanto contemplava sua vitória. Bom, era isso que eu queria, não é? Vegeta pensou. Procurei no universo um oponente desafiador. Não posso desistir agora que encontrei um. Vou simplesmente aceitar o desafio, como sempre fiz. Foi assim que me tornei um super saia, aquele desejo incontrolável de ser o melhor. O maior guerreiro que o universo já viu. Sempre que eu encontrava um limite para o meu poder, eu simplesmente o ultrapassava. A forma musculosa era fácil, uma vez que as formas metálicas de freesa me mostraram um poder maior do que o meu era possível. E isso, o estado dominado, descobriu quase por acidente, permanecendo transformado por períodos cada vez maiores de tempo como treinamento de resistência. Superei todas as barreiras, subi às fileiras da lenda. Eu pode fazer isso de novo. Ele levantou a guarda, tranquilizando-se. Se este pirata pode alcançar um poder tão ridículo, eu também posso. Vegeta rugiu, incendiando sua aura enquanto Bojack se aproximava. Vegeta balançou o punho, mas Bojack recebeu o soco quase sem recuar, então girou o braço em um arco preguiçoso, girando a cabeça do príncipe. Vegeta teve que empurrar com todo o seu ki para impedir que seu pescoço se partisse completamente em dois, cambaleando para trás com um grito de raiva. Como? Como isso é possível? Eu sou o mais poderoso, a elite da maior raça guerreira que este universo já conheceu. Eu transcendi até mesmo o poder de um super Saiyajin, e essa aberração está me dando tapas como se eu fosse uma piada. Ele se preparou para atacar novamente, quando sentiu, alguma coisa. Como ondulações em um lago, algo estava se espalhando pelo universo. Ele sentiu uma afinidade com a força estranha e tentou focar nela, recebendo um breve lampejo de visão. Uma figura dourada em chamas, um super Saiyajin. Não, este guerreiro estava além de um super Saiyajin. Eles eram algo mais. Algo grande e terrível. A visão passou, mas ele ainda podia sentir a presença em sua mente. Estava muito distante para ter certeza, mas teria sido. Kakaroto? Ou seu filho? Parecia algo parecido com a energia deles, mas comparar o que ele sentiu com o poder deles quando os conheceu pela última vez foi como comparar uma semente a um carvalho centenário. Não, não. Ele rugiu, endireitando-se para enfrentar Bojack. Você, você não vai me superar, eu não vou ficar para trás de novo. Eu me levantarei, e reivindicarei esse poder, serei o maior mais uma vez. E não vou deixar essa aberração da natureza atrapalhar meu caminho. Prepare-se, Bojack. Ele rosnou. O pirata espacial saltou para a frente, rompendo as defesas de Vegeta e socando no estômago. Me preparar? Ele riu. Para quê? Quem você pensa que é? Vegeta cerrou os dentes, sentindo o gosto de sangue, mas permanecendo de pé, sentindo sua energia crescer ao seu redor enquanto ele recuava ao punho. Eu sou, o príncipe de todos os Saiyajins, seu verme. Eu sou a morte. Não houve mais discursos, nem posturas. Um segundo se passou, e com eficiência calma e brutal, Goku, ou Kakaroto. Espancou Cell quase até a morte. Ele cambaleou para longe, com falta de ar, enquanto Saiyan transformado permanecia calmo. Mesmo nos breves momentos que se passaram, ficou claro que Cell estava gravemente derrotado. O, Goku? Hadith se aventurou. Kakaroto? O que? Chame-me de Goku se for familiar, seu irmão disse calmamente. Não faz diferença para mim. O que importa é o que eu sou, o que o Goku que você conhecia nunca poderia ser. Eu sou a parte dele que ficou adormecida depois que sofreu um ferimento na cabeça quando criança, um verdadeiro, implacável guerreiro Saiya. E você? Sua atenção voltou para Cell. Você, monstro, é minha presa. Ele abaixou sua postura, trazendo ambas as mãos para o lado do corpo. Eu não vou brincar com você, Cell. Prepare-se para morrer. Isso não pode estar acontecendo. Cell e vou de frustração. Toda vez, toda vez que subo a um novo nível de poder, alcanço minha forma perfeita, Super Uá, e esses guerreiros continuam surgindo para me desafiar. Como esses Saiyajins ficam tão fortes tão rapidamente? Cá, mi. Um brilho azul brilhante de energia ganhou vida entre as mãos de Kakaroto. Ah? Espere. Os olhos do Saiyajin se arregalaram quando ele viu Kuririn, parado entre ele e Cell. Seus olhos estavam bem fechados e ele tremia, obviamente temendo por sua vida. Mas ele estendeu os braços para os lados do corpo, permanecendo firme. Não faça isso, Goku. Kuririn. O Super Saiyajin se bilou. Saia do meu caminho. Não posso. Kuririn lamentou. Aqueles androides, 17 e 18, ainda estão dentro dele. Talvez possamos salvar a Luz. Não posso deixar você matar a Luz. Falei com 18, ela é uma pessoa viva e pensante. Você não pode mate-a. E se ela servir de referência, então 17 também? Não ela, Kuririn, Kakaroto disse, isso. Eles são máquinas, assim como Cell. Lembra o que eles fizeram com o futuro de Break? Não estou demonstrando piedade desta vez. Meu amigo mais antigo, meu filho, eles estão mortos por causa disso. Estou lhe dizendo, eles merecem uma chance. Kuririn gritou. Eles já foram humanos, o Dr. Ger os transformou em pessoas normais. Por favor, não os mate. Kuririn. Neio chamou do lado de fora. Se eles fossem humanos, eles poderiam ser ressuscitados quando o Cell se fosse e nós recuperarmos as esferas do dragão. Basta se afastar. Você não quer ficar no caminho de Goku agora. Confie em mim. Kuririn assentiu. Tudo bem. Assim que ele estava prestes a se afastar, Cell ergueu a mão, dois dedos estendidos. Canhão de feixe especial. Ele disse triunfantemente, soltando um feixe espiralado e penetrante. Kakaroto saltou para frente para interceptar, aparecendo entre Kuririn e Cell e pegando-o entre as mãos. Ele rosnou quando o ataque detonou, queimando suas palmas. Nem pense nisso, Cell. Mas Cell já estava se movendo, disparando uma saraivada de rajadas de canhões especiais em Brake, Hadjits, Neio e Kuririn. Só parar com isso parece que doeu, Cell riu. Você pode salvar todos eles, eu me pergunto? Caramba. Kakaroto disparou para trás, perseguindo as quatro vigas. Brake, embora ainda mais lento do que qualquer um dos combatentes, tinha velocidade suficiente e aviso suficiente para se esquivar por conta própria, mas restavam três, e Cell teve uma vantagem inicial. Kakaroto empurrou Hadjits no chão, empurrando-o para fora do caminho, e moveu-se para interceptar o ataque direcionado a Neio, chutando-o para o alto. Com a perna dolorida pelo esforço, ele continuou se movendo enquanto a última viga avançava lentamente em direção à Kuririn. Eu não o salvei só para deixá-lo morrer aqui, droga. Ele só conseguiu chegar bem a tempo, jogando seu corpo entre a viga que se aproximava e seu amigo improvável. O canhão de feixe especial colidiu com a barriga de Kakaroto, jogando longe, deixando um rastro de fumaça. Ele caiu de quatro, tossindo. Foi uma costela quebrada que ele sentiu? Ele não sabia dizer. Sua visão ficou turva. Não houve tempo para se defender, mas felizmente Cell não teve tempo de atacar totalmente, ou estaria morto. Que enza! O que Kakaroto ouviu o grito de Cell e se forçou a se mover. Ele se virou para ver de onde vinha o ataque, mas viu apenas uma luz brilhante e cambaleou, cego. É aquela técnica solar que Enzan que ele usou no break. Eu deveria saber que não deveria confiar em nada que saísse da boca daquele bastardo. Ele se jogou para a esquerda, mas sentiu o disco marcando um corte profundo em seu antebraço, uma de suas pulseiras foi cuidadosamente cortada e caiu. O sangue o seguiu, e a dor aguda fez com que Kakaroto se atrapalhasse ao pousar e caísse no chão em uma pilha desarrumada. Ele se forçou a sentar, semi-encerrando os olhos e vendo um clarão brilhante no canto do olho. Ele se levantou com o braço bom, usando uma rajada de ki para se lançar no ar e ouvindo o zumbido sinistro quando o quenza solar passou logo abaixo dele. Cell, pensando que ele ainda estava cego, apareceu acima dele para derrubá-lo em direção ao disco, mas Kakaroto estendeu a mão e agarrou Cell pelo ombro, jogando-o no caminho de seu próprio ataque. Cell apagou apressadamente, dissipando o quenza antes que ele o cortasse ao meio. Então, curiosamente, ele sorriu. Você acha que me pegou, não é? Estou sem truques, é isso? Algo parecido. Kakaroto estendeu a mão para quebrar o pescoço de Cell, mas o androide perfeito desapareceu. O que? Transmissão instantânea. Ele percebeu, tarde demais. Cell apareceu atrás dele e diminuiu a velocidade devido aos ferimentos, Kakaroto não conseguiu reagir a tempo. Cell ergueu as duas mãos e quebrou o braço bom de Kakaroto. Terror e dor o dominaram, e Goku estava de volta. O poder misterioso permaneceu, mas a crueldade cruel desapareceu. Ele gritou quando Cell disparou pequenas rajadas em seus joelhos, detonando sob a pele e quebrando ossos de suas pernas. Goku caiu no chão, espancado. Cell permaneceu flutuando no ar, olhando para a resistência esmagada da Terra como alguém que admira uma grande obra de arte. Ah, excelente. Então você vê, Goku, nem sempre é a força que decide a batalha, é a inteligência. Não apenas isso também, você vê, você estava afirmando ser esse verdadeiro guerreiro saia, mas eu não não acredito. Você pode ficar com raiva, sim, mas não acredito que você tenha tido potencial para ser um assassino sem coração, com um golpe na cabeça ou não, você provou isso desperdiçando toda aquela energia salvando seus amigos. Desperdiçado. Raditz rosnou. Seu insensível, pedaço de... Ah, Cell avisou. Cuidado com seu temperamento, Raditz. Sua vez chegará, mas se você quiser acelerar sua morte, continue falando assim. Raditz ficou em silêncio, olhando carrancudo para Cell. Como eu estava dizendo, Goku, essa compaixão, que você tão tolamente insiste em manter mesmo no calor da batalha, que o torna fraco. E essa fraqueza condenou seu planeta. Agora, como acabar com você? Ele assentiu. Sim, é isso. Acredito que você e seus amigos conseguiram repelir esse ataque uma vez. Acho que seria bastante apropriado se ele acabasse matando vocês, afinal... O que ele vai fazer? Goku se perguntou. Ele não precisou esperar muito para descobrir. Cell ergueu as mãos próximas à cabeça, uma energia roxa profunda se acumulando ao redor deles. Arma gálica. Goku fechou os olhos, esperando o impacto. Eu não tenho, nada mais. Pode ser isso. Fogo. Cell liberou a onda de energia estrondosa e violenta, enviando-a direto para Goku. Este é o fim, Goku. Para você e para a humanidade. E aí, vamos lá.